Cansei de ficar sozinho No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada Que o amor que ganhei E o amor que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Qualquer palavra Nessa hora Nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá do legado Que é um menino abandonado E a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partida Coração partida Coração partida ao meio Quando a gente Quando a gente ama demais É um sonho na calçada É um sonho na calçada Coração partida É um sonho na calçada Coração partida Coração partida Coração partida Não sabe o que faz Coração partida O amor não tira É bala perdida Chuva que cai Chuva que cai dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai dentro do coração Mentes tão bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Tão bem Coisa boa, coisa linda Deixa eu pegar essa viola Eu gosto de cantar com você me acompanhando Mas me presta esse capotrache Pronto Você falou do capotrache? Para de sofrer Eu não vou sofrer O violão Faz a base dessa música pra mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa, maravilha A gente sofreu um pouquinho Vamos registrar Tô gostando da brincadeira Bora Sim, mano Sim, vó Promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimou nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos E emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso Sinto o que respirou Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar E me ama E me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso Sinto o que respirou Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente Você mente Você mente Bem Você mente Você mente Você me vê de outro jeito Já não me vejo Em seu olhar Agora Agora é inverno No meu peito Que vontade de chorar Chorar O céu e a terra Que se juntam Porque eu não posso Mais te amar Eu vivo e morro Entre perguntas Sem respostas Pra me dar E nessa noite E nessa noite Embriagante Até a lua Quer você Aqui Paixão a gente Não esconde Perdão é que eu não sei Fingir Meu delírio Repete seu nome Meu desejo Só quer teu calor Imperfeito Sou carne Sou homem Me alimento Só do teu amor Meu delírio Repete seu nome Meu desejo Só quer teu calor Imperfeito Sou carne Sou homem Me alimento Só do teu amor Do teu amor Do teu amor Tô com saudade De tu Meu desejo Tô com saudade Do peixe Do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear No teu céu É tão difícil Ficar sem você Seu amor É gostoso Demais Teu cheiro Me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços Da paz Pensamento Viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tchudia Vai, parceira Tchudia Você Teu Tchudia 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 Depois Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz 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 Foi em tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo passa As horas chegam Feito minutos O que plantei Cresceu de imprensa Já me deu frutos O que semeio Garanto sempre Colheita boa Boa Tenho certeza Quem faz o mesmo O tempo voa Feliz daquele Que sabe bem O que é plantar Sabe onde Vive feliz Sem reclamar Feliz daquele Que a consciência Está tão leve Alma inocente Pura e clarinha Parece neve Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Pareço um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conheço E aqui O doutor Sou eu Verde que cerca Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Pareço um índio De pé no chão Solta a floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conhece aqui O doutor sou eu Verde que cerca Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Eu preciso Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso que te espero Eu não consigo Não consigo nem dormir Nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou morrendo Te encontrar Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce Eu quero sentir o sabor Da sua volta Me morrer Sente seu corpo Estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo Me apertar Ouvi você Na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Uno Claro Dizer que frates Todos osおい Bastamentos ções Clinicamente innó Fique Um 切imento Pirate Doce Just Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Sentir seu corpo estremecer, o gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão, a boca do meu corpo me apertar Ouvir você na hora grande dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Sentir seu corpo estremecer, o gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão, a boca do meu corpo me apertar Ouvir você na hora grande dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim É a paixão que não tem fim É a paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim É a paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Música Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de volta do trabalho Tô de novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Vou te amar na minha janela Solidão Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Foi Foi Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos por você Troco passos sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia A sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre em noites Estão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quando o sono vem O dia já nasceu A distância E tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você De tolice E tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarra qualquer coisa Que ainda resta Nesse amor Para sentir Para sentir Sua presença novamente Seja como for As lembranças Chegam sempre em noites Tão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Hoje vi a raridade Que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Eu esqueço quem Sou eu Tem algo em você que intriga E me deixa sem noção Uma briga, um conflito A emoção e a razão Incapaz de reagir A imunidade até Baixou Petrificado imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça e o caçador O inesperado beijo Acontece no elevador Inesperado beijo Acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo É uma prece A oração e o perdão É um desejo ardente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova Iorque A Paris De mocinha meretriz Que você seja Quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa E me veja Incapaz de reagir A imunidade até Baixou Petrificado imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil É um desejo É um desejo Tira essa roupa E me veja Tira essa roupa E me veja E veja Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão É de sonho de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pirapora O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei Joguei Investi Desisti Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Me disseram Porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria E prece Paz nos desaventos Como eu não sei Rezar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Solta E pirapira Por Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Solta E pirapira Por Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Solta E pirapira Para Nossa Senhora Dia Aparecida Amanheceu Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Obrigado Obrigado a todos Foi um prazer Passar esses dias Aqui com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Beijo para todos E muito obrigado Tchau O que vocês A gente vai se ver de novo Moreninha linda, se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perdi o teus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado, quero morrer Moreninha linda, se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti Sem ti, não sei viver Se eu perdi o teus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonado, quero morrer Caminheiro que na país Caminheiro que na país Caminheiro que no rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Zenar bem Zenar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Cuidar bem do meu cavalo Que o vina do pai me deu Oh, meu cachorro Oh, meu cachorro campeiro Meu canoíteo brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Me faça esse favor Para não se preocupar Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal Não se estudo Vou deixar tudo E volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Música Cheguei na beira do porto aonde as ondas se esvaiam As garças dá meia porta e senta na beira da praia E o cuipelinho não gosta que o botão de rosa caia Música Ai quando eu vim da minha terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso de terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Eu entrei no mato grosso de terras paraguaias É, lá, lá, oê, lá, oê, lá, oê, lá, oê, lá, oê, lá, oê A tua soldade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalha Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria Do segundo andar da peritenciária lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu IP e florido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça, suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho sua companhia Meu IP e florido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Eu fiz a maior proeça Tras bandas do rio da morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressente Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na veia Peguei o mistiço a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperdeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo O fogo eu via a boisa feia O boi soltou a porteia No primeiro corpo ofiado Numa ladeira de pedra Desceu pulando furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lageado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro Me disse, você provou Ser guião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça Esqueça Pois não vai me iludir Eu sei da sua vida Por aí E quando a saudade Aperta o peito Pé de arrego Pé de volta Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que estou com você Não seja perdida E aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que estou com você Não seja perdida E aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto Eu me sinto idiota Essa voz Não vai me iludir Eu sei da sua vida Por aí E quando a saudade Aperta o peito Pé de arrego Pé de volta etwas Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que estou com você Um sexta perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que estou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muita divisa